De Sofia de Melbrainer Porque? Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados, onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendos. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não.